Morri na cruz por ti, morri pra te livrar Meu sangue a libertir e posso te salvar Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Vivi assim por ti, em dor, em dissabor E tudo fiz aqui, pra ser teu salvador Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar A vida consegui, que tu irás gozar Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que Cristo salvou por fim Na cruz um malfeitor Quem sofrendo na cruz E rogou de mim Oh, lembra-te, Senhor Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh, grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Tens-tu lido o que Cristo exclamou na cruz Eis consumado está Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz por ti Jesus padeceu na cruz Oh, grande amor do Salvador Morrendo na cruz por mim Minha vida seja assim Consagrada a ti, Senhor Possa sempre, em tu, por mim Operar o teu amor A minha alma lava Salvador No teu sangue puro, carmezim Minha vida toma para ser, Senhor Tua para sempre, sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna canção Minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador No teu sangue puro, carmezim Minha vida toma para ser, Senhor Tua para sempre, sim Seja o meu tempo já Consagrada em teu amor Consagrada em teu labor Que meus lábios, Jeová Falem só do teu amor A minha alma lava Salvador No teu sangue puro, carmezim Minha vida toma para ser, Senhor Tua para sempre, sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu, ó Salvador Hoje habita no meu ser Enche-me do teu fervor A minha alma lava Salvador No teu sangue puro, carmezim Minha vida toma para ser, Senhor Tua para sempre, sim Ó, recebe-me, Senhor Quando venho me prostrar A teus pés, Salvador A teus pés, Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava Salvador No teu sangue puro, carmezim Minha vida toma para ser, Senhor Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou E de culpa nos livrou Pelo sangue que emanou Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue carmezim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim, pelo sangue carnesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus do Calvário Tens achada em Cristo plena salvação Pelo sangue vertido na cruz Toda mancha lava de teu coração Este sangue eficaz de Jesus Salve estás, limpa estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alvo que a luz Poste limpo no sangue eficaz Vive sempre ao lado do teu Salvador Pelo sangue que emana da cruz Do pecado foste sempre vencedor Como foi teu bendito Jesus Salve estás, limpa estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alvo que a luz Poste limpo no sangue eficaz Terás roupa branca quando viés Jesus Poste limpo na fonte de amor Estás pronto pra seguir ao céu Salve-nos pelo sangue purificador Salve estás, limpa estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alvo que a luz Poste limpo no sangue eficaz Cristo hoje da pureza e muito poder Fita os olhos na cruz do Senhor Pela fonte sai que te enche de prazer Que te farta de vida e vigor Salve estás, limpa estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alvo que a luz Coste limpo no sangue eficaz Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E de toda mancha nos limpar Todo que lavado for neste sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Guarda-nos da corrupção E nos livra da vil tentação Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou-nos o Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus Tem poder de preservar O fiel que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grande favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus O teu pecado tu queres deixar No sangue a poder No sangue a poder Queres do mal a vitória ganhar Seu sangue tem este poder A poder A poder sim Confia em Cristo Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder A poder A poder sim Sim a poder A poder A poder A poder A poder sim A poder sim Seu sangue tem este poder A poder sim 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 Minhas mal a poder sim No Egito No Egito A poder sim Iguenta Suí às contam Juiz Tu vai Servir entes Tu vai Indic principal A poder? Segunda Rei Amamos Apagando Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu, que maravilha, que grande amor. Se hoje creres, salvo serás, Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração, Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer. Sempre por seu sangue, o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer. Sempre por seu sangue, o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador. Nos concede paz real, nos dá repouso eterno. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer. Sempre por seu sangue, o mal vencer. Tu que não tem salvação, abre já teu coração. Deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer. Sempre por seu sangue, o mal vencer. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou. Liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou. Já sei, já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir. Enchendo minha alma deveras do gozo que vem do por vir. Já sei, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que me espera a coroa a qual a seus servos dará. Jesus a divina pessoa no céu onde ele está. Já sei, já sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei, com Cristo ao céu sim eu vou.